É Tarcísio e Bolsonaro, segundo turno, em nome de Jesus Cristo. Ali na urna, o 22 e 10 Tarcísio. E Deus abençoe, né? Mais de 4 mil pessoas participaram nesta quinta-feira, dia 20, de um encontro de lideranças políticas com o candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e com o candidato à reeleição para a presidência da República, Jair Bolsonaro. Além de lideranças políticas, pessoas comuns também foram manifestar o apoio aos dois candidatos. Confira. E eu voto no Bolsonaro e no Tarcísio porque você tem que dar valor ao comportamento e atitude das pessoas, o que elas fazem. Não é, ah, falou palavrão, falou isso. É muita coisa assim, muito banal essas coisas. Nós temos que valorizar porque ele está defendendo a nossa pátria, o nosso Brasil. É isso, porque a gente vive aqui. Brasil é abençoado por Deus, gente. Recebe todo mundo de braços abertos. O que você planta nasce. Não tem guerra. Não tem todo mundo... Recebe todo mundo aqui. Lá nos Estados Unidos não recebe todo mundo. Você vai ter que fazer uma porção de coisa para entrar lá. Então, eu defendo a minha pátria, o meu Brasil. E quem está defendendo a pátria e o Brasil? E o tanto o Tarcísio. Olha quanta coisa que ele já fez. Com quatro anos, com pandemia e tudo. A pessoa não sabe refletir lá e raciocinar e ver esses pontos de vista com pandemia. Eu queria ver se fossem outros que estavam aí. Tinha fundado o nosso Brasil já. A pessoa dá o sangue, faz as tripocoração para salvar a nossa pátria, nosso Brasil. E o povo não sabe reconhecer isso. É demais. É Tarcísio e Bolsonaro, segundo turno, em nome de Jesus Cristo. A questão de estar votando, escolhendo o Bolsonaro, que é o 22, e o Tarcísio, que é o 10, nas urnas, é porque ele é a esperança. É um governo que, por mais que tenha atravessado as dificuldades da pandemia, a dificuldade da guerra, mas ele está lutando, está tentando mostrar um bom trabalho. Não é corrupto, é patriota, respeita e prioriza o laço da família, o tradicional, entendeu? Então são questões assim que a gente vai observando e a gente vai apostando naquilo que é bom, né? Aquilo que é família, aquilo que é personalidade, aquilo que é o ícone, que é o mito. Todo mundo chama ele Bolsonaro, o mito. Realmente, ele é uma grande pessoa. E eu, o meu voto para ele no dia 30, é ali na urna, o 22 e 10 Tarcísio. E Deus abençoe, né?